Há menos de 24 horas antes do início da paralisação anunciada pelos rodoviários, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André, afirmou que a Casa vai atuar como mediadora nas negociações entre os trabalhadores e o Poder Executivo. O parlamentar defendeu uma saída que atenda a reivindicação dos funcionários do transporte coletivo, que é a reajuste salarial de 12,38% e garanta o direito de ir e vir da população. Os trabalhadores do transporte coletivo são pessoas que já lidam com o público dia a dia, sabem que muitas pessoas dependem disso, mas também merecem a devida atenção e o devido respeito do poder público. Nós estamos abertos, já houve discussão aqui ontem sobre isso, temos vereadores já tratando o assunto, a própria Casa está muito atenta para tentar intermediar e fazer com que ganhem todos. Os rodoviários anunciaram paralisação de 50% da falta de ônibus a partir das 4 horas da manhã desta quarta-feira. No entanto, a Justiça do Amazonas determinou que 70% dos veículos continuem em circulação nos horários de pico. No entanto, a Justiça do Amazonas determinou que 60% dos veículos continuem em circulação. Tchau.